E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui sobre a Fernandias Aqui no sul de Minas, Campuí A cidade aqui Vamos fazer um gol Pra gente estar vendo Como fica a cidade Logo depois do surto O pessoal está se prevenindo Do surto de coronavírus Vamos lá até lá embaixo Lá no mercado E até lá na cidade Se você é novo no canal Se inscreve, deixa um like Comenta e vamos acompanhar Beleza? Fernandias, vamos lá Está no modo position Estamos aqui Estamos conhecendo a Fernandias Os caminhoneiros aí que vai pra Bahia Pra BH Passa tudo aqui Nós vamos lá Para a cidade Deixa eu erguei mais aqui Ali tem um mercado Vamos ver como que está lá Está bem dando interferência de sinal Vamos dar uma olhada aqui Lá em cima Naquela torre É onde que eu moro Aqui tem os comércios Vamos ver onde que Como que está a cidade Fluxo de carro na cidade Está bem menor E aqui tem um mercado E aqui tem um mercado Aqui é um mercado Vamos ver como que está o movimento No mercado Deixa eu dar uma arrumada No Deixa eu colocar aqui pra gravar Deixa eu dar uma arrumada aqui No Clarear um pouquinho mais Prontinho Aqui Aqui está bom Aqui é um mercado Vamos dar uma olhada aqui Como está o movimento no mercado Vamos ver se tem bastante gente aqui Fernandias ali Vamos ver como que está o fluxo de gente Lá no mercado O ABC Olha o tanto de carro Olha o entro Ele sai de gente do mercado Olha o mercado Olha o mercado Como que está de gente Está lotado 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 Aqui é o ABC Agora vamos para outro Aqui Vamos seguir reto Aqui Aqui é um negócio de reciclagem Vamos lá para o outro Agora Vamos lá ver Os cinco irmãos Agora Vamos ver se tem bastante gente Lá Está dando uns lag de imagem Vamos subir mais aqui uns 40 metros 40 está bom Aqui é outro hipermercado Vamos ver aqui Vamos ver o estacionamento do outro mercado Aqui Ah lembra que está lotado também Deixa eu abaixar a câmera um pouquinho mais aqui Porque aí dá para enganar aqui Eu ergui Vamos baixar aqui a câmera Pronto Aqui dá para ver legal Prontinho Vamos agora dar um giro aqui Para a gente poder estar Olha o estacionamento do mercado Como que está Deixa eu erguer um pouco mais Que está com pouco sinal Agora melhorou bem Tem uns 70 metros Está bom De lado aqui Aqui é o Supermercado Os cinco irmãos Eu não sei como que era Os outros dias Porque eu nunca acompanhei Mas olha só O estacionamento do mercado Como que está Eu vou subir um pouco mais E vou tirar uma foto aqui Para mostrar o mercado Deixa eu tirar uma foto aqui Beleza Vamos voltar agora Vamos lá para o centro da cidade Dá uma olhadinha como que está lá Nós vivemos aqui Aqui é a rodoviária Vamos subir um pouquinho mais Porque está sem sinal 90 metros de altura Está bom Aqui está bom Vamos lá agora Tem bastante movimento Ali é a avenida principal E vamos ir Deixa eu vir um pouquinho para cá Que aqui tem a avenida principal Que é a avenida do Carmo Vamos ver aqui Não sei se vai ser possível Porque está Tão muita Muitos Sinal muito fraco Mas vamos tentar ir lá No outro mercado Do outro lado da cidade Vamos lá Aqui é a avenida do Carmo Vamos lá Para a gente ver o outro mercado Vamos lá Está bem Está bem ruim De sinal Está indo Mas está meio ruim Está dando interferência De sinal Perda de sinal O mercado é aqui Próximo desse campo Vamos ver Vamos ver se é ali Ali tem meio pouquinho O carro É bem aqui Bem aqui É um mercado Onde estão esses carros De frente do campo Vamos virar ele aqui Para retornar Vou voltar pela avenida principal Essa daqui É a avenida principal Deixa eu abaixar um pouquinho mais A avenida do Carmo Vamos Deixa eu abaixar a câmera um pouquinho mais Aqui está bom Vamos voltando aqui A avenida do Carmo Esse aí é o trânsito Que está na cidade Essa é a avenida principal Avenida do Carmo A de cima Eu não sei o nome E ele vem vindo Vamos trazendo ele 1700 quilômetros Deixa eu virar ele de frente Aqui agora Deixa eu chamar no Go Home O Go Home Ele vira a posição certo Ele tem que vir Ali é o Canudo Ah, ele não está vindo Deixa eu cancelar Está dando interface Agora ele vem vindo Agora ele vem vindo Deixa eu abaixando ele aqui Olha, o Fernão Dias E ele vem vindo na minha direção Aqui, olha Aqui Ali é o supermercado Ali é o supermercado Pontilhão Pontilhão Deixa eu ver aqui Por cima do Pontilhão Deixa eu ver aqui Por cima do Pontilhão Deixa eu já Encerrar aqui Porque ele já está bem próximo Vou tirar uma foto Do supermercado Ali também Está quase chegando Está a poucos metros Aí quando ele estiver Bem chegando Aqui Eu vou tirar uma Uma foto Do supermercado Sem permão Tem pouco carro O pessoal só está usando Os carros Só para Ir até o mercado Deixa eu tirar uma foto Aqui do Supermercado Aqui Deixa eu ver Acho que é melhor Chegar aqui Assim Deixa eu virar Aqui Deixa eu ajeitar Aqui Para me tirar Essa foto Deixa eu baixar mais Deixa eu baixar mais Deixa eu baixar mais Para cá Só mais um pouquinho Deu Agora é só baixar aqui Deixa eu baixar mais Deixa eu encerrar aqui Prontinho Vamos Vim embora Agora Estamos trazendo ele agora Já está pedindo para descer Estava com bastante barulho de caminhão porque eu estou só da Fernão Dias Deixa eu trazer Já está chegando 400 metros Deixa eu mudar aqui para Sport Para vir um pouquinho mais rápido porque está muito lento Está chegando Eu vim aqui em cima da ponte porque lá no campão ia ter muita gente Eu estou ali Vamos já endireitar aqui Ajeitar aqui para descer Deixa eu ver aqui E eu estou ali E eu estou ali Landing Ele vem descendo Eu estou com a doina Ele está ali Então pessoal é isso aí Gravamos esse vídeo aí Para mostrar aí a cidade Como está a normalidade As pessoas aí Devido ao coronavírus E estamos aqui Os caminhoneiros não param Então a gente não pode parar Algumas pessoas tem que se cuidar Ou sem trabalhar É isso aí Espero que você tenha gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa um like Comenta De vida que segue Valeu Um abraço Até o próximo